Eu queria ser um lutador, mas um lutador eu não posso ser, porque um lutador soca todo mundo, e eu só queria socar a berra. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Se não sou eu, vai ser quem? Eu queria ser um barco, mas um barco eu não posso ser, porque o barco ele fica em cima da água, e eu queria ficar em cima de você. Eu me sinto como um galo, como um pato, como um ganso, que aceitam ter asas sem voar, igual eu, que te aceito, mesmo sendo um corno manso. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Se não sou eu, vai ser quem? Eu sou o agrobói, em busca da mulher amada, mas na vida eu sou a grama, e você a enxada. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Me apaixonei por você, dei meu coração, e de amor eu fiquei cego. Troquei a vela do seu motor, enchi meu coração de amor, mas você me deixou no prego. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Eu queria ser um tenista, mas um tenista eu não posso ser, porque o tenista geme com as bolas na raquete, e eu queria gemer com as bolas. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Se não sou eu, vai ser quem? Por você eu acelero, entre em qualquer corrida, mas você sabe dirigir, então vem dirigir a minha vida. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Se não sou eu, vai ser quem? Por você eu viro um personagem, de desenho ou anime, já estou até de Bob Esponja, só para morar na fenda do seu biquíni. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Se não sou eu, vai ser quem? Eu queria ser um frentista, mas um frentista eu não posso ser, porque o frentista bota a mangueira no carro, e eu queria botar a mangueira no carro. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Se não sou eu, vai ser quem? Acabei de bater a falta que você me faz. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. A gente ficou, você me iludiu, e eu prometi nunca mais voltar ao passado. Mas aqui estou eu, na idade da pedra, vivendo em uma caverna, e sem você ao meu lado. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu.